Boa tarde, nos últimos 12 anos o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio à Empresa, monitorou o desempenho das microempresas no estado de São Paulo e acabou constatando que quase 30% delas fecham no primeiro ano de atividade. Ainda assim, o sonho de quase metade dos brasileiros é ter seu próprio negócio, de acordo com uma pesquisa sobre a evolução do empreendedorismo. Esse é o caso da ex-professora que encontrou, na necessidade das filhas, a oportunidade de criar sua empresa. As mochilas são coloridas, com estampas diversificadas, meia dúzia de divisórias internas, mais bolsinha térmica e trocador. Tudo que a Lígia de Sica queria comprar quando virou mãe. Eu acabei rascunhando, desenhando uma que eu achei que pudesse se adequar ao que eu precisava. E aí encontrei uma costureira que trabalhava nesse ramo de bolsas há um tempo e junto a gente foi fazendo um piloto e fui me interessando por esse meio. A mochila de pano fez sucesso entre as amigas da Lígia, que viu uma oportunidade de abandonar a carreira de professora de francês para ser dona do próprio negócio. Não foi preciso fazer empréstimo e nem usar as economias da família. Aos poucos, o dinheiro das vendas das mochilas foi sendo investido no crescimento da empresa. Para cortar gastos, 80% das vendas são feitas pela internet. A confecção das mochilas é terceirizada. A Lígia é a única funcionária da empresa. Ela administra o site, encaminha os pedidos pelo correio, cria novos modelos. Teve um esforço e é contínuo, não para de fazer cursos e ficar antenada no que está acontecendo. A empresa da Lígia funciona no quintal da casa onde ela mora. Conciliar a vida de dona de casa, empresária e mãe é um desafio e tanto. Na porta do escritório tem um alerta, avisar a mamãe se quiser entrar. A parte mais produtiva do dia é quando as filhas estão na escola. E não ter horário fixo de trabalho, às vezes, é um problema. Sobra bastante coisa para a noite, depois que elas dormem. Então, eu vou lá, continuo fazendo e, às vezes, eu tenho que me obrigar a interromper, me obrigar a desligar tudo sexta-feira à noite, sabe? Outra questão que tem tirado o sono da Lígia é o crescimento da empresa. Em cinco anos, o faturamento tem crescido a uma média anual de 10%. E o quintal da casa está ficando pequeno. Esse crescimento te assusta um pouco? Não, ele é bem-vindo. Ele é bem-vindo. Eu trabalho muito para ele, sabe? Não, legal, venha, está ótimo, sabe? Bom, e para debater se vale a pena abrir o próprio negócio, nós convidamos Débora Anitta, vice-presidente de planejamento da WMACAM. Também recebemos Reinaldo Messias, consultor do SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio à Empresa. Bom, a gente começa com essa reportagem aí da história da Lígia, que sintetiza as principais questões aí referentes a quem está querendo abrir o próprio negócio. A pessoa que quer ter a sua própria empresa, ela precisa ter um perfil empreendedor ou basta ter uma boa ideia? Primeiro as mulheres. Bom, ter uma boa ideia é fundamental, né? Como a gente estava comentando, tem N lojas por aí que abrem e fecham, 30% delas acabam fechando seus negócios no primeiro até o segundo ano, desde a abertura. Mas a ideia e acho que a vontade e o perfil são fundamentais, né? Não basta também só a ideia sem ter a vontade e muitas vezes o desapego para tantas coisas que uma carreira em empresas mais formais podem te proporcionar, né? Reinaldo. É, e mais do que isso, né? Se você olhar pela ótica de quem tem um negócio, quando a gente fala preço, preço é uma soma de custo com lucro, simplificando. Mas para a gente que está comprando uma mochila como aquela, preço para a gente é uma questão de custo mais valor. Então, que valor aquilo está oferecendo para mim? Puxa, facilita eu levar um monte de coisas, as tralhinhas do meu bebê. Então, lucro e valor está muito associado. E esse lucro e esse valor é que chamam de diferencial. Então, quanto mais diferenciais eu puder colocar na minha atividade e quanto mais esses diferenciais puderem ser percebidos como positivos pelo meu cliente, mais fácil eu ter sucesso. Só que para isso eu tenho que ter o meu perfil. Bom, e o segmento? Ele tem que ser de acordo com o perfil? Tem gente que quer ter o próprio negócio, mas não faz ideia de por onde começar. O que você tem que levar em conta na hora de escolher qual caminho seguir? Boa, eu, Dan, dessa vez? Fique à vontade. Eu acho que, eu costumo brincar sempre que não dá para você ser papa sem ter rezado uma missa, começado aquela carreirazinha de pároco, numa igreja pequena. Então, é muito comum que as pessoas que tenham uma empresa, elas tiveram todo um aprendizado, muitas vezes prático, numa atividade de empregados lá dentro do dia a dia delas. Sempre olhando as falhas, as oportunidades, e uma hora elas se dão conta e falam assim, por que não? E esse por que não é que é o segredo de você dar o salto. E isso não significa, principalmente em atividades que envolvem um pouquinho mais de tecnologia, que você inicie sem ter tido essa vivência no negócio. Concorda? Concordo. Na verdade, Adriana, o que a gente viu, a gente realizou um estudo recente, com pequenos empreendedores de São Paulo e Rio, foram mais de 1.300 entrevistas, com um perfil bastante específico de, sim, pequenos empreendedores, mas de periferia de cada uma dessas cidades. Onde que, na verdade, o motivo pelo qual os leva, ou os levou a empreender, ou era uma necessidade, sem emprego formal naquele momento, ou também uma grande vontade de dependência. E daí, a escolha do segmento, ou do setor, ou da categoria, diz muito respeito à questão de se eu faço coxinha bem. Se eu tenho muitos amigos e aqui falta um bar na rua. Então, é identificar uma necessidade. Exato. E você vê, você tocou num ponto legal. Há tempos atrás, a gente notava que as pessoas, quando a economia era mais fraca, mais incipiente, elas usavam o empreendedorismo como válvula de escape para ganhar a vida. Hoje, a gente está sentindo que três em cada quatro empresários ocupam esse espaço por perceber oportunidades, e não mais enxergando só a necessidade. Isso é muito legal. Bom, identificada essa necessidade, vou abrir meu próprio negócio. E a burocracia brasileira para você abrir a própria empresa? Ainda tem muita burocracia, não é, Reinaldo? É, há um monte de controvérsias. Eu conheço empresas que conseguiram tirar todas as documentações em três ou quatro dias. Poxa, mas você conhece isso? Você conhece isso? Conheço meio. Aquele empreendedor individual, basta que ele sente em frente ao computador e ele faz seu cadastro e a empresinha dele está constituída ali com uma rapidez muito grande. Mas também conheço empresas que, para terem algumas licenças específicas de saúde pública ou de segurança, passam, às vezes, até 120 dias para começar a iniciar as atividades. Pois é. Então, a gente diz, olha, em média, se você quer começar mesmo, pense em 30, 60 dias, que é um prazo infelizmente grande aqui no Brasil hoje, mas que na ponta é o percebido. É bom que dá tempo de se planejar, mas a gente já vai falar sobre planejamento. Antes disso, a pessoa tem que ter o capital. Se ela não tem, ela vai ter que buscar um empréstimo ou um sócio investidor. Quais são aí as controvérsias desses dois tipos de capital? Falando especificamente desse público com o qual a gente teve bastante contato no estudo, é o dinheirinho guardado da família, e não é mais obrigatoriamente a família nuclear, que a gente chama o pai com a mãe e os dois filhos, assim, a família estendida, que se une para ajudar a abertura do bar do Joaquim na esquina. Ou até mesmo, em algumas situações, em algumas comunidades, o próprio microcrédito, que acaba sendo uma ajuda forte de alavanca desses pequenos negócios. Mas, sem dúvida nenhuma, em outros patamares e segmentos, essa realidade também deve ser um pouco. Essa realidade é mais ou menos a mesma. Na nossa pesquisa, a gente detecta que quase 80%, ou um pouquinho mais, desculpe, eles usam os recursos próprios. E a gente até bate nessa tecla, porque a pior coisa para uma empresa que está nascendo, é nascer endividada. Nascer devendo. Então, a gente pergunta para ele, se você não acredita no teu negócio a ponto de vender teu carrinho velho e apostar nele, será que o banco vai acreditar em você quando quase um terço das empresas quebram no primeiro ano de vida? Sim. Então, usa essa economia. Eu tenho recomendado também, se não tiver condição, como você falou, da família, pede para o cunhado, porque não há problema nenhum. Cunhado na família. Não, mas não há problema nenhum da calota e no cunhado. É, cunhado na família. Bom, a gente tem aqui alguns dados do estudo da W Macan. Vamos colocar só a título de curiosidade. Bom, a pergunta foi, o que você faria se precisasse mudar o rumo do seu negócio de repente? O que faria você mudar o rumo do seu negócio de repente? 24% responderam que é a queda de clientes, na sequência a queda do lucro e depois 18% aumento no preço dos produtos. Tem uma outra informação que vem logo na sequência, ainda sobre o estudo da W Macan? A gente tem agora? Tá, agora sim, aqui no nosso telão. E o que você faria para lucrar mais? 37% investiriam em propaganda, 33% em promoções, 29% melhorariam o serviço, e 25% atenderiam sugestões de clientes. Débora? É curioso, né? Quando a gente vê um número, a gente está falando especificamente do pequeno negócio, na periferia, portanto, de classe C e D, a resposta, o que faria para lucrar mais como propaganda, ela é uma resposta que está no inconsciente absolutamente de todo mundo, né? O que a gente faz para vender? Faz propaganda. Quando, na verdade, num outro patamar de 25%, atenderiam a sugestão de clientes. O quanto esse pequeno empreendedor, nessa característica, nesse segmento, ainda acha que existe uma resposta mais fácil, que talvez fosse propaganda, que hoje ele não tem acesso. Quando, na verdade, atender sugestões de clientes é algo que ele pode fazer todo dia e fazer com que o negócio dele cresça independentemente. Vai prosperando. Exato, vai prosperando até o momento de ele ter dinheiro e capital para propaganda, por exemplo. Isso só demonstra e comprova um ponto importante dessa história toda que a gente foi estudar, que é, na verdade, o quanto eles são desamparados. A ponto de, erroneamente, elegerem um em detrimento do outro. O quanto há necessidade de uma parceria que pode ser feita no papel de marcas, né? Que são as marcas que estão presentes nos seus negócios, ou até mesmo o papel que o Sebrae exerce junto a esse público, de esclarecimento e informação. Porque eles se jogam a empreender, muitas vezes, sem conhecer nada. E vê que interessante. As consultorias que a gente efetua no Sebrae para esse tipo de público, né? Para o pequeno empreendedor, elas têm cinco vieses, né? Se a gente pudesse falar marketing, informática, finanças, para aí, por aí vai. E a gente nota que a grande concentração recai sempre naquela historinha das duas premissas básicas. Eu não invisto porque eu não tenho dinheiro e se eu tivesse dinheiro, faria propaganda. E o que a gente tenta descaracterizar é exatamente esse fator. Dá para você vender um pouquinho melhor produzindo de uma forma mais efetiva, conhecendo o teu cliente. Isso é bem notório, né? Bom, eu queria falar um pouquinho agora sobre planejamento. No início do programa, a gente trouxe aquele dado, né? Do Sebrae, que 27% das empresas fecham logo no primeiro ano. É um dado que vem diminuindo, né? E, ao mesmo tempo, a escolaridade desses empresários, ela vem aumentando. Isso indica que a preparação de quem quer ter o próprio negócio, ela faz a diferença. É uma garantia a mais para aquela empresa dar certo, né? Não é condição sine qua non. Nós temos ainda, no Brasil, uma série de empresas muito bem tocadas por pessoas com uma formação relativamente simples. Mas, pelo próprio panorama da escolaridade estar aumentando no Brasil, a gente nota que a escolaridade desse público também melhorou. Por outro lado, é evidente que com mais informação, com nível cultural melhor, ele vai trabalhar melhor os conhecimentos. E também precisa de qualificação específica, dependendo da área que ele for atuar? É, aí eu vou pegar essa bandeirinha para puxar, né? Na verdade, se você olhar no mercado de negócios, a pequena empresa, nós do Sebrae, somos a única entidade que, gratuitamente, tenta equipar esse pessoal com mais conhecimento para evitar que essa estatística perversa de mortalidade de 27, 28% das empresas, no primeiro ano de vida, seja menos agravante, né? Porque melhora o PIB, é bom para todo mundo, né? Não vamos entrar no detalhe agora. No estudo de vocês, vocês chegaram a constatar alguma... se os entrevistados citaram alguma política de apoio, se realmente eles sentem essa necessidade? Na verdade, pegando o gancho do Reinaldo, o que eu acho um dos elementos mais chave e interessantes do estudo, é quando a gente perguntou, uma das questões era, né? Qual o seu desejo de consumo, seu sonho? Se você já tem um sonho agora realizado, qual seria? E você tem lá sonhos bastante palpáveis, um deles é, inclusive, conseguir gente mais capacitada, mais preparada, para ajudá-lo a alavancar o seu próprio negócio. Ele não se sente à altura, muitas vezes, ele se sente guerreiro o suficiente para colocar aquela... Mas não sabe tomar decisão adequadamente. Então, assim, é guerreiro o suficiente para colocar a empresinha de pé, formal ou informalmente, né? Nos três, quatro dias ou não, abre a porta e depois vem o grande peso e o estresse de fazer isso acontecer dia a dia, a se completar um, dois, três anos. Então, um dos desejos é ter gente, mão de obra ou pessoas mais capacitadas do que a própria pessoa, né? Também, um outro desejo interessante é conseguir minimamente fechar uma semana por ano, sem que isso ocasione um grande problema para o seu negócio, porque ele, de fato, não consegue, como exemplo dado na reportagem, ele não consegue tirar férias e sábado, domingo e feriado é dia de trabalho, ou até mesmo um espaço maior para conseguir ampliar o seu negócio. Daqui a pouco, então, a gente continua falando sobre isso. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje, debatemos as vantagens e dificuldades de ter o próprio negócio. E mesmo sem experiência como empreendedor, quem decide abandonar o emprego para se tornar patrão, geralmente tem bom resultado. Hoje, Charles é um empreendedor. De servente a engenheiro civil, agora ele é dono do próprio negócio. Em São Paulo, fez curso técnico e faculdade de engenharia. Mas o mineiro queria mais. Foi quando conheceu o sistema de franquia. E apesar do receio de largar a segurança de um emprego fixo, decidiu ir atrás da realização de um sonho. Quando eu tomei a decisão, não realmente eu vou deixar o meu emprego e virar um empresário, eu tive muito mais contras do que a favor. Eu tinha certeza da capacidade técnica que eu tinha. Em quatro meses, o negócio voltado a reparos elétricos e hidráulicos dobrou o número de funcionários. Casar, formar uma família, ter uma carreira em uma empresa. Segundo pesquisa do SEBRAE, o sonho do brasileiro de ter o próprio negócio superou esse e muitos outros desejos, até mesmo de viajar para o exterior. Para se ter uma ideia, só no estado de São Paulo são quase 2 milhões de micro e pequenas empresas, o que representa 98% das companhias paulistas. Mas não basta a vontade e dedicação do empreendedor para administrar a própria empresa. Tem outras coisas que ajudam a quebrar a empresa no Brasil. A carga tributária que é altíssima, a burocracia que é muito grande, crise econômica, tudo isso também contribui para que as empresas quebrem. Para superar as adversidades, o serviço de apoio às micro e pequenas empresas SEBRAE orienta o empreendedor a planejar e conhecer as necessidades do setor em que pretende atuar. Ninguém nasce sabendo fazer fluxo de caixa, gestão financeira, marketing, inovação. Isso pode ser aprendido, pode ser pesquisado, estudado e colocado em prática pelo empreendedor. Bom, vamos falar um pouquinho agora de como fica a vida pessoal dessa pessoa que resolveu abrir o próprio negócio. Na pesquisa da W. Macan, 29% dos entrevistados diziam ter como motivação essa realização pessoal de ter a sua própria empresa, mas os horários e a carga de trabalho acaba aumentando demais, né? Com certeza. Bom, na verdade o que a gente comenta, que assim, uma das surpresas muito bacanas do estudo, é perceber o quanto até mesmo nessa classe, né, mais classe C e D, o que a gente vê? Uma alta autoestima, dizer sim, eu quero, eu posso, eu consigo, ao mesmo tempo que o que a gente vê no sentido do estresse, que é tão falado, né, nas grandes empresas, ele é uma super realidade nesse pequeno empreendedor que vive muito pressionado em dar certo, em acontecer, afinal de contas, esse dinheiro que ele vendeu o seu carrinho para virar um negócio, precisa sustentar uma família inteira. E também a alta dedicação, que se por um lado o desejo para a independência é um grande motivador, o preço é alto. É o sábado, domingo, feriado, é colocar a família inteira para trabalhar para fazer isso acontecer. Dá para organizar a vida? Mas, às vezes, é o que eu ia dizer, não dá para dividir, né? Porque ele se sente sozinho, os tomadores de decisão para auxiliá-lo, basicamente ele e a família. Agora, peraí, dá para organizar? Dá. A gente recomenda que ele comece a enxergar quanto do tempo dele ele está jogando em ações que são estratégicas, aquilo que faz o treco dar certo. Quanto do tempo dele está no fazer a coisa dar certo, que às vezes dá para contratar um empregado ou por um familiar. E pior ainda, quanto do tempo dele está no fazer aquilo que não tem nada a ver com o dia a dia dele, que você deve ter encontrado por lá, né? Quando ele descobre que o via de regra, 25 a 30% do tempo dele está desperdiçado em atividades que não agregam nada ao negócio, aí ele tem uma surpresa e começa a se tornar alguém mais preparado para tomar conta. A gente já tem tempo para estudar, como disse o Bruno. A sacada tem que ser essa, né? Fazer e também organizar. E você falou em dar para separar a vida pessoal do trabalho. E as finanças? Se começa a misturar o dinheiro da empresa com a tua própria renda? Tem um dado interessante. Tanto na pesquisa da W. Macan, acertei, quanto da GEM, o Global Interpenetro Merchant, não lembro mais. É notório que o negócio próprio, a casa própria, a realização, está dentro do mesmo sonho. Então, espera, se aquilo está dentro do mesmo sonho, está dentro do mesmo bolso. Então, é um exagero a gente querer que logo de saída ele aprenda a separar o que é dele e o que é da empresa. Ele vai aprendendo a fazer isso quando alguém o orienta ou então quando ele quebra a cara e sente na pele que o dinheiro que ele tirou para comprar o carrinho novo faltou para comprar aquele pouquinho de estoque a mais. Mas, às vezes, ele não pode fazer essa descoberta tarde demais? Não, geralmente é tarde demais. Mas no sentido, quando a empresa está falindo... É aquela história, não, não é falindo. É aquela hora que ele vem para a gente lá no Sebrae e que a gente dá o bom puxão de orelha nele. Agora, é lógico, tem gente que demora muito, três anos para descobrir isso. A gente vai ver um exemplo desse agora. Na luta pela sobrevivência, muitas empresas enfrentam o fantasma da inadimplência. E mais da metade já não conseguem honrar as dívidas. Domingos tem uma oficina mecânica há 24 anos. Os altos e baixos ensinaram que apenas a vontade de trabalhar não bastava para tornar a empresa lucrativa e livre das dívidas. Por isso, o filho passou a ajudar na administração. Se tivesse já uma gestão no início, o rumo seria outro, a direção hoje seria outra. De acordo com alguns educadores financeiros, um erro comum na administração dos pequenos negócios é misturar as finanças pessoais com as da empresa. Ele passa o cartão dele para pagar a despesa da empresa, pega dinheiro da empresa para pagar contas pessoais, como trocar o carro, pôr o filho numa escola, paga o boleto da escola com o dinheiro da empresa. Paulo não caiu nessa armadilha. Tem um salário fixo desde que montou a papelaria há 20 anos. Quando a empresa fatura mais, não significa aumento de renda. O lucro é reinvestido no negócio. Você tem épocas boas, final de ano, no nosso caso aqui, volta às aulas e fala pô, meu, vou comprar aquele carrão que eu sempre quis, vou trocar de casa. Não, você tem que fazer isso dentro da tua realidade. A tua realidade é ganhar X por mês, você se planeja em cima dela. Olha, o que não pode é se empolgar, né? É lógico, né? E essa garantia do salário fixo acaba deixando ele com essas restrições, né? De, ai, talvez eu poderia comprar meu carro esse mês e ele acaba não comprando, mas num mês mais difícil ele também tem aquele salário dele garantido, né? Mas você sabe que frequentemente a gente realiza algumas palestras no Sebrae. E é comum mesmo para essa turma que chora, 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 fala que não está dando legal, você pergunta assim, olha, quantos anos você tem em empresa? Ah, seis, sete anos. Você tem mais dinheiro hoje ou quando você abriu o negócio? Até hoje eu não escutei ninguém falar que perdeu dinheiro. Todos eles reconhecem que tem mais dinheiro hoje. Então, ele realmente tirou para a vida pessoal mais do que talvez devesse. Eu queria que você comentasse agora um dado interessante do estudo de vocês. 51% dos entrevistados acham que estar presente no dia a dia faz a diferença para o negócio. Aquela história, né? O olho do dono é o que engorda o gado. O olho do dono é o que engorda o gado. Isso é uma certeza desses empreendedores. Tanto é que, de fato, juntaram o dinheiro da família, abriram a portinha e estão lá com a barriga no balcão. São os responsáveis por aquele negócio abrir todo dia. São que tiram pedido, se relacionam com os clientes. E essa pressão é gigantesca porque eles têm medo de ficar resfriado. Não pode ficar resfriado. Não pode viajar? Não pode viajar. Não pode ir visitar a família na Bahia. Porque sabem que, de fato, em última instância, é uma grande verdade. Isso depende deles. Então, esses 51% desses respondentes têm a felicidade de serem donos do seu próprio negócio também. E isso é um grande orgulho, mas é um orgulho que toma deles... Eu diria que os 49% já descobriram que existe a informática para auxiliar-los a não estar presente o tempo todo e dar os bons resultados que poderiam tomar. Sem dúvida. Reinaldo, quais são os principais motivos que levam uma empresa a falir, ao empresário fechar o negócio? Falta de dinheiro, falta de dinheiro, falta de dinheiro e falta de planejamento. E a falta de dinheiro é em decorrência da falta de planejamento. Na verdade, se você olhar qualquer outra causa, perdi cliente. Eu nunca vi ninguém com bolso para perder cliente. Se perdeu, foi ações que não foram executadas e faltou o planejamento. Ah, puxa vida, em nada, a implência é alta. Planejei errado o crédito que eu tinha que liberar. Poxa vida, o mercado ficou... Planejou o momento de crescimento ou de redução do mercado errado. Então, em primeiro lugar, eu acho que é o planejamento. Em outras condições, é a falta realmente do planejamento para entregar os recursos. Agora, uma última pergunta para vocês dois. O estudo de vocês foi com empreendimentos de beleza e de alimentação. Exato. Qual que é o negócio do momento? Existe aí uma tendência para quem está querendo abrir a própria empresa? Olha, é engraçado essa pergunta porque há algum tempo, trabalhamos em uma agência, uma agência grande com clientes grandes e a gente estava fazendo um trabalho para um cliente para pequeno negócio, imaginando que negócio da vez a gente ia trazer como protagonista de uma campanha. Então, existe o universo do imaginário comum. Então, hoje, todo mundo quer abrir a loja de bolo caseiro. É uma onda 2013 e 2014, como já se abriram tantas manicures rápidas em São Paulo, por exemplo, e nos grandes centros. Mas, na verdade, eu acho que tem essa conjunção, independentemente do que está na moda, essa conjunção do que você tem minimamente capacidade, jeito, vontade e amor. Porque, do contrário, o sucesso também não vem, não é, Reinaldo? Não vem, não. Olha, eu vou dizer para você que é complicado fazer essa inferência. Se você falar para mim, Reinaldo, posso abrir uma loja de venda de LP? Pelo amor de Deus, ninguém está comprando LP, mas num mundo como São Paulo, há nicho especializado em fazer isso. Exato. Há nicho especializado para tudo aqui em São Paulo. É só se preparar. É só se preparar agora para isso, precisa de um planinho mínimo, né? Está ótimo. E estamos lá no Sebrae à disposição para ajudá-los a fazer isso. Reinaldo, Débora, muito obrigada pela participação de vocês. Nós chegamos ao final de mais uma edição do JC Debate. Voltamos na segunda-feira, à uma e meia da tarde. Mais informações sobre o Brasil e o mundo, você encontra no cemais.com.br barra jornalismo. Boa tarde para você e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho